Eu aconselho, eu aconselho Eu aconselho, eu aconselho, eu aconselho Eu aconselho Eu aconselho, eu aconselho erstmal a kosmosIGH Perdiu ivos uns Pode Aleluia Luz da caracol Maso Camino Do celular Vamos lá E aí Pedro Enfin Você Electric Para Pedra Para Déficiadas Para Pese Vamos Muito As outras nacionais e milhares, nós nos quitter e apliquei de nós Nós nos tombamos fortes, nós nos levamos, não nos quitter a vida para nós Pensem-nos, chassem-se, estresse, mette-se em mimar quando nós Não fazemos negligenciência, não há uma place em nós Já nos guarda, não conhece quem vive em nós Devemos nos contos, essas notícias, nós nos mandamos de piscas Nós não temos mais uma delívida, esse bom dia para proteger Nós fazemos isso que é bom, não agir com o carbono Esse país nós nos jogamos, Jules Brown Nós nos mandamos para não te pressar Sufrir com paciência, nós nos jogamos privados Respetir o seu peito, nós nos jogamos a priados Nós nos consejos, nós nos consejos Nós nos consejos, nós nos consejos Nós nos consejos, que nós nos damos Cada vez que eu cantar, nós nos damos Nós nos convosco, para que nós nos damos A vida é bem, mas não passamos nenhuma A vida é descoce, quando há de goutes A vida é servir a história, a pensamento A pensamento, a pensamento Tudo isso eu quero dizer que é uma história polêmia Eu sempre compreendo, mas não pensar É uma história que é uma bomba Eu compreendo o espírito, eu penso que a vida me serve Eu sempre me sinto Tudo isso eu quero dizer que eu não sei Eu não sei quem é servo seu mente Mesme para quem é isso Tudo isso eu quero dizer Isso eu quero dizer No dia de dia, eu quero nos consagros A vida não disse que nós nos damos Para nos consagros Não se sentar, eu estou a fazer Mas nós nos contos que nós nos queridos A gente não quer dizer Agora nós temos que sermos riqueza Não há nunca pensar o tempo Agora nós temos que sermos Nós nos consejos Nós nos consejos Nós nos queridos A vida é assim, ela não se sente, ela não se sente, não se sente, não se sente, não te consegura Para tudo isso, há milhões de milhões, vem nos prender, nos conhecemos, nós temos liado A bem mandado para não te pressar, sofrer com paciência, nós vamos a priar Respeitar seu filho, nós vamos a priar E um conseil, um conseil, um conseil, um conseil que nos amamos Cada vez que eu cantar, eu tenho tudo completo Eu preciso de vida para não te dar o que eu te dar A música é o seu consejo, a gente vai se derranger A vida é a pobreza, a vida nos faz derranger Se o que a maturado, a gente vai se derranger Se não vai mudar minha vida, a gente vai mudar minha vida A nossa vida é muito grande, não queremos viver como você é Nós somos pequenos e nós Nós não temos criação em Deus Nós somos pequenos e nós 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 Nós somos pequenos e menos pobres e nós somos pequenos e nós Nós somos pequenos e nós Nos consejos Vou mudar minha mentalidade Nós agirmos bem e mudançar na qualidade Nos consejos Envers Myadmin de Pardon Você compartilha com os amigos Para que você não tenha perdido, você é um grande Se não quer, por favor, eu vou mudar a vida Se não quer, por favor, eu vou mudar a vida Se não quer, por favor, eu vou mudar a vida Não quer, eu não tenho mais o que eu tenho ou não a um país eleve Eles são assim mal achei Mas não é tão morto Porque isso porque morrena a uma morte de morte Quem está nos velhos ou para mim? Eu sou eu a uma consciência Eu compartilhei a consciência A minha vida é morrida Você imaginou quem é uma boche Mas ao que está comblado Não é toda a vida que está no seu sangramento E o quão comblado Mas agora vemos esse assado E não estamos contentos Tem gente que não são ridos Mas é assim que temos um contente Eu sou porque é assim O que é o meu coração é aqui? À que o que as milhões de dias passados? O que é o que o que o que é? Ou não é bem, não quer camper? Ou não quer pra cá? E eu quer correr, mas os restos estão me sorvete Volontéis não faziação, assim, a tudo chima e temos que fazer? Quer respeito? E se você também, teremos que eu me casse Quer o que é o que o que é? O que é o que é o que o que o que o que é? É que o que o que é o que é o que o que o que é? É que o que é o que é? Obrigado.